Ao passo que a Sabesp, a gente ainda vê muita ineficiência. Eu acho que o management atual está fazendo um excelente trabalho, mas está lá há muito pouco tempo. Então, a impressão que a gente tem comparando a Sabesp com o setor privado, quando a gente olha, por exemplo, o PMSO, que é pessoal, material, serviço de terceiros e outros, as despesas por ligação em relação a métricas do setor privado, a gente imagina que tem muita coisa ainda para cortar. Quando a gente olha, por exemplo, o quanto a Sabesp gasta por funcionário, é duas vezes e meia o valor gasto no setor privado. Não estou dizendo que não tem gente boa na Sabesp, tem gente excelente que mereceria, numa regra meritocrática, ganhar até mais. Mas o que eu estou dizendo é que é duas vezes e meia a média do setor privado. Então, isso me dá um norte de que tem bastante ineficiência, bastante coisa para ser corrigida.